Bom dia, meu nome é Evandro, sou professor aqui na Grau Técnico Arthur Alvim e vim aqui nessa primeira aula com a ENFI 17, turma da manhã, onde nós teremos a nossa primeira aula prática da matéria enfermagem cirúrgica. Então nesta aula nós vamos ver a função do circulante de sal, instrumentador cirúrgico, eles vão simular uma externotomia e vamos através de um coração de boi fazer a revisão anatômica da pequena e grande circulação do coração. Então aqui na Grau, você aluno também vai aprender de forma diferente, não só numa sala de aula, porque o conhecimento ele é aprendido de diversas formas. Então, vem para a Grau você também. Bom dia, dona Silvia. Você sabe que eu estava com licença maternidade e eu gostaria de estar voltando. Bom dia, Andréia. Então, Andréia, a gente sabe que você veio ali há muito tempo e você é uma boa funcionária, a gente não quer perder você. Então, para a gente não perder você, eu gostaria de colocar você como circulante de sala. É circulante de sala? Nunca tem... Como que é isso? Eu vou te explicar o como que faz o circulante de sala. Bom dia, Graziella. Essa é a Andréia. Ela vai ser a nova circulante de sala, só que ela nunca trabalhou nessa função. Então, eu vou te dar para você, mostrar para ela como faz o serviço de bebida, tá bom? Então, agora você, aluno, vai aprender com a ENFI 17 quais são as funções do circulante de sala. Então, agora você já sabe as principais funções do circulante de sala. Mas vamos ver isso na prática? Estou aqui com a Gislaine, aluna da ENFI 17, do Grau Arthur Alvim. E ela, como uma boa aluna, sabe que dentro de um centro cirúrgico não é algo bagunçado. Centro cirúrgico é um setor muito organizado dentro do hospital. Então, para esse bom funcionamento do centro cirúrgico, que tem que se manter em um ambiente estéreo, é necessário uma série de obrigações que devem ser cumpridas pelos profissionais que lá trabalham. Então, para se obter uma cirurgia segura, existe um checklist, tá? Que vocês vão ver de uma forma prática como proceder dentro do centro cirúrgico. Equipe, qual o nome do paciente? João Pedro da Silva. Qual o procedimento cirúrgico? Redacturação do biotágio. Qual o posicionamento cirúrgico do paciente? Suílio. Como professor, eu adoro provocar emoções fortes nos alunos. Então, vocês viram o procedimento, que é a externotomia. E agora eu vou perguntar para a aluna Francisca. Francisca, o que é externotomia? Corte no externo. Olha, a aluna sabe terminologia cirúrgica, porque tomia é corte, tá? Externotomia, corte no externo, tá? Então, aqui vocês podem ver que todas as disciplinas, elas se complementam. Então, eles tiveram que ter noção de anatomia para aprender enfermagem cirúrgica. Muito bem, vamos continuar o nosso vídeo. Então, vocês estão vendo aqui a simulação de um coração. É um coração de boi que nós estamos utilizando na nossa aula prática. Então, os alunos já aprenderam sobre a grande e pequena circulação. O sangue que chega no coração, no lado direito, através das veias cavas superior e inferior, é um sangue rico em CO2, porque ele já deixou o oxigênio e os nutrientes para todas as células do organismo. Está retornando ao coração rico em CO2. Ele entra pelo átrio direito, passa pela válvula, vai para o ventrículo direito, ainda rico em CO2. Através da artéria pulmonar, ele vai levar ainda esse sangue rico em CO2 para o pulmão, onde lá no pulmão vai ocorrer a hematose, que são as trocas gasosas lá nos alvéolos pulmonares. Então, o sangue que vai retornar do lado esquerdo do coração, através das veias pulmonares, já é um sangue oxigenado. Então, esse sangue oxigenado vai entrar aqui pelo átrio esquerdo, vai passar pela válvula, vai para o ventrículo esquerdo, já está oxigenado. E vai ser distribuído para todo o organismo através da principal artéria, que é a artéria horta. Então, aqui vocês brevemente tiveram uma noção da grande e pequena circulação. A cirurgia de revasculação do miocárdio, ela pode ser feita de duas maneiras. Uma é com a circulação extracorpórea, que ela permite realizar a cirurgia com o coração parado. E a outra maneira é fazer a cirurgia com o coração batendo. Fim de cirurgia, vou me desparametrar. Fim da cirurgia, foi só para a equipe médica. O nosso trabalho ainda não acabou. Junto com o anestesista, vou levar o paciente para a RPA. E todos os materiais utilizados, vou levar para o esforvo para uma pré-desinfecção. Então, vocês puderam ver nesse pequeno vídeo explicativo, que a forma do aprendizado pode ser diferente, não só uma sala de aula. Então, a ENFI 17 mostrou o seu valor, mostrou o conhecimento. Porque enfermagem é isso, é a busca pelo conhecimento e de cuidado nós, enfermeiros, entendermos. Então, vim da cirurgia! E aí Legenda Adriana Zanotto